Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Siqueira, profissional da dança há 15 anos e hoje falaremos sobre desenvolvimento de carreira. Se eu falar para você que desenvolvimento de carreira é a sua capacitação, são os cursos que você já fez, se eu falar para você que são as suas especializações ou certificados, o número de certificados que você tem, o que você diria? Podemos dizer até que desenvolvimento de carreira, sim, é a sua capacitação, isso é importante, mas na verdade, a capacitação, os seus cursos e tudo mais, consiste no seu desenvolvimento profissional, na sua capacitação profissional. O desenvolvimento de carreira é outra coisa. Se eu falar para você em plano de carreira, você pensar plano de carreira também faz parte do seu desenvolvimento de carreira, mas muitas vezes a gente pensa plano de carreira, que é aquilo que o empregador nos oferece, um plano, onde chegaremos, como seremos daqui 5 anos, 1 ano, 10 anos, talvez. Isso, na verdade, é um plano de carreira, ainda é uma parte do desenvolvimento de carreira. Para falar em desenvolvimento de carreira, é importante a gente entender vários aspectos. A capacitação é fundamental. Ser um profissional melhor, se preparar para ser um profissional melhor, isso é muito importante. Mas quando falamos em desenvolvimento de carreira, é algo que deve ser pensado, que deve se imaginar vários aspectos. É claro que jamais descartar o primeiro ponto que é se capacitar. A sua carreira, o desenvolver da sua carreira depende de como você se capacitar. Ser um profissional melhor, fazer cursos, se aprimorar para entregar cada vez mais uma aula melhor, para entregar cada vez mais um produto, um serviço melhor para o seu cliente. Isso é fato. Eu mesmo, quando comecei carreira, a primeira coisa que a gente pensa é como eu vou me capacitar? Que curso eu preciso fazer? Quantos cursos eu posso fazer? Qual será o próximo curso que eu farei? Isso é muito importante. Mas não basta simplesmente fazer cursos, ter certificações, se você não tem as certificações corretas, os cursos corretos, aqueles que realmente vão agregar a você. Não basta simplesmente fazer vários cursos. Não é a marca, não é propriamente um segmento que vai te dar o desenvolvimento da carreira. É importante você pensar que a sua carreira é construída por você. Plano de carreira é muito importante. É muito importante você estar com empregadores, com parceiros, com contratantes que possam te dar uma estabilidade, que possam te dar um plano de carreira onde você possa se programar e pretenda ficar ali por muito tempo. Isso é muito importante. Mas não se esqueça, profissional da dança, que desenvolvimento de carreira é algo que depende de você. Dizer que desenvolvimento de carreira é algo autoconstrutivo é quase que certo, porque a sua carreira, sim, depende de você. Depende 90% de você ou depende praticamente de você. Buscar conhecimento, buscar especializações, profissionalismo é muito importante. Isso sim, você pode e deve buscar com outras pessoas. Mas desenvolver a sua carreira é algo seu. É um compromisso seu com o seu trabalho, é um compromisso seu com a sua história dentro do seu trabalho. Dizer desenvolvimento de carreira é o que você faz ao longo do tempo em que você trabalha naquela área. Para nós, profissionais da dança, desenvolvimento de carreira é dizer quando a gente participa de eventos. Quais eventos? Quantos eventos a gente já participou? Aulões com outros professores? Eu mesmo, na minha carreira, quantas vezes atravessei cidades, enfrentei horas de viagem para participar de um evento, de um aulão, de uma masterclass, de outros instrutores. Passar música no palco, estar ali com os alunos, conhecer mais gente, fazer fotos, vídeos. Esse network é muito importante no desenvolvimento da sua carreira. Então não basta você ter cursos, especializações, ser um grande profissional se você não expandir esse seu profissionalismo. Se você não for até eventos, não fizer eventos, você também fazer seu próprio evento. Isso é muito importante. Então desenvolvimento de carreira, ter eventos, participações em eventos é uma grande etapa na construção da sua carreira. Certamente você profissional da dança irá participar, será convidado e também fará os seus próprios aulões, se é que você já não fez tantos. Se você já tem experiência na área, certamente você já fez o seu aulão, já convidou outros instrutores, já tem aulões de sucesso e aulões também que não tem sucesso, isso faz parte. Participar de eventos de outros instrutores é muito bom. Você estar lá, marcar a presença, entregar o melhor de si. É claro que fazer eventos não é fácil. Envolve estrutura, data, venda de ingressos, preparar só um playlist, organizar outros instrutores, brinde para alunos, enfim. Envolve inúmeras coisas que a gente pode agregar para entregar um aulão de sucesso. Mas nunca descarte a possibilidade de aulões. Aulões é muito importante dentro do seu desenvolvimento de carreira. Se eu falar para você que, através desses aulões, não só com instrutores, mas conhecer outros alunos e ter experiência, o que deu certo, o que deu errado. Muitas vezes a gente passa, aplica uma música, uma coreografia nas nossas aulas dia a dia e essa música é um sucesso. Mas muitas vezes a gente leva ela para um aulão com outro público, de uma outra localidade, uma outra faixa etária, e até público que vai gostar de um outro estilo de música e aquela música pode não ser sucesso. Mas é sentindo aulão a cada aulão, públicos diversos, que você vai conseguir aprimorar o seu feeling, a forma de entregar uma música que possa atender aquele público. Conhecer um pouquinho disso, tudo isso é experiência. Mais do que eventos também, é a sua relação com os seus alunos. Falar de desenvolvimento de carreira é falar das relações com alunos. O aluno é o seu cliente, mas é o seu amigo, é o seu parceiro, é aquela pessoa que está contigo todos os dias, em momentos bons, em momentos ruins. Tem dias que a gente está melhor, tem dia que entregamos uma aula melhor e naturalmente não há um problema naquele dia em que não estamos 100%, mas estamos lá, entregando o melhor que podemos naquele momento. E é nas relações com os alunos que a gente constrói um grande degrau, um grande passo para o nosso desenvolvimento de carreira. Então você, profissional da dança, nunca descarte uma boa relação com os alunos. E a uma boa relação se faz quando você compreende o aluno. Quantas vezes a gente já viu aí professores que optam por uma motivação um pouco energética demais? Às vezes a gente tem ideia de que gritar em aula, gritar em sala de aula é uma forma de motivar. É claro, há profissionais que optam por essa metodologia. Porém, pense que se o nosso público é um público feminino, é muito importante considerar qual é o comportamento de um público feminino. Como se comporta, como é o dia a dia de um público feminino. Muitas vezes a mulher pode estar num dia estressado, ela pode estar num dia de TPM mesmo que seja, ou pode ser um dia em que ela esteja indisposta, com cólicas até, mas ainda assim ela foi na sua aula. E não cabe a você, sem ter essa informação, até porque você não vai ficar perguntando detalhes da vida das pessoas, mas não cabe a você fazer uma motivação através de uma gritaria. Grita mais, pula mais, faz mais. Não é essa linha que vai conquistar o aluno. Você conquista o seu aluno através da motivação sutil, através de uma compreensão do aluno. Deixe o aluno entender e deixe o aluno mostrar para você como ele quer que seja aquela aula. Cada aluno tem um start diferente, cada aluno tem um objetivo diferente na sua aula. Tem aluno que vai querer perder calorias, e ele vai fazer o quê? Vai chegar e vai pular e vai se entregar fisicamente o máximo para que ele tenha uma perda calórica, um emagrecimento, um benefício físico. E isso é ótimo, não é o menor problema. Mas também tem aluno que não está preocupado com isso. Tem aluno que o objetivo dele, o objetivo dela é simplesmente esparecer, desestressar. Então o aluno vai chegar e ele vai querer curtir uma música. O aluno vai querer simplesmente dançar de uma forma mais tranquila, mas nem por isso ele não tem um objetivo em aula. Sim, ele tem um objetivo. E cabe a você dar a liberdade para que esse aluno possa conduzir, estar e fazer a sua aula do jeito que ele achar melhor. Então o aluno que quiser ser mais incisivo, ele será mais intenso. O aluno que quiser ser mais sutil, será mais sutil. Tem aquele aluno que ele quer simplesmente esparecer a cabeça, quer desestressar. Então compreender o aluno e dar essa liberdade para o aluno, com certeza vai fortalecer muito a sua relação com os seus alunos. E principalmente na relação para com o aluno, é você ser sincero, é você ser transparente. Mas muito cuidado. Muitas vezes nós professores de dança, estamos ali dia a dia com os nossos alunos, a gente acaba se tornando um psicólogo do aluno, a gente acaba ouvindo problemas do aluno, a gente acaba ouvindo confissões de alunos. E isso é muito normal, não é o menor problema, também fortalece a relação. Mas você, como um bom profissional, não deve fazer o mesmo. Aluno não é o seu psicólogo. Aluno não tem que ouvir os seus problemas. E aluno não tem que saber dos seus problemas. Você é um profissional. O aluno é o seu cliente. A relação de vocês cabe a você ser compreensivo, a você ouvir como um bom profissional, mas não fazer o mesmo. Você não precisa abrir a sua vida, fazer suas confissões, suas declarações pessoais para os seus alunos. Isso não é ser profissional, isso não é ser amigo. Ser amigo como um bom profissional dentro da área da aula, dentro do perímetro de aula, no momento de aula, ou mesmo pós-aula, na relação aluno-professor, cabe a você observar que sim, não é o menor problema em você ouvir, mas não, você não deve ficar desabafando a sua vida para com o aluno. Isso não é fortalecer a relação. Isso é ser antiprofissional. Isso é muito importante a gente entender. Nas relações profissionais, também não é diferente. Porque se a gente pensar desenvolvimento de carreira como capacitação, como certificações, mais profissionalismo, uma capacitação profissional, e pensar que as nossas experiências é que vai desenvolver a nossa carreira, a gente já disse que participar de eventos, aulões, é muito importante. E que as relações para com os alunos também é muito importante. Agora, mais um degrau que fortalece, que engrandece e desenvolve a nossa carreira são as nossas relações com outros profissionais, com outros professores. Como é a sua relação com outros professores? Na sua cidade, no seu estado, ou até mesmo na academia que você dá aula? Não precisa ser outros professores de dança. Também com outros professores de outras aulas. Você é profissional da dança. Chegando para dar a sua aula, antes da sua aula, tem uma aula de pilates. Como é a sua relação com esse professor? Indiferente? Você não conhece esse professor? Deveria conhecer. É importante. Vocês são profissionais dentro da mesma empresa. Atendem muitas vezes o mesmo público. Muitas vezes um aluno de pilates fica para fazer a sua aula de dança. Não é verdade? Então, muitas vezes, se você tirar um tempo para conversar um pouquinho com esse professor, às vezes no intervalo de aula não dá, mas pós-aula, pré-aula, é importante você conhecer esse profissional e ter uma boa relação. Seja profissional para cumprir com seus horários. Se você atrasa a sua aula, automaticamente você atrasa a aula de outro profissional. Já parou para pensar nisso? É, é claro que a gente deve se preocupar com o nosso trabalho, mas também devemos nos preocupar o quanto o nosso trabalho afeta outros profissionais. Isso é fundamental e deve ser muito levado em conta. Agora, com outros profissionais da área de dança também, como é a sua relação? Você opta por não se relacionar? Não veja o outro profissional da dança como um simples concorrente. Você deve ver e ter a atitude para que ele seja o seu parceiro. Se você não é convidado para um fit, se você não é convidado para um aulão, se convide ou faça um aulão e convide o professor. Convide outros profissionais. Crie essa relação, fortaleça essa relação. Quando a gente entender que profissionais da dança, se unidos, fortalecem a dança, e quando desunidos, enfraquece a dança, é um todos ganham ou um todos perdem. Pense, por exemplo, como na área da música, os cantores. Por que cada dia a mais o sertanejo está fazendo um fit com o funkeiro, que está fazendo um fit com a MPB, até muitas vezes um fit com cantores internacionais? Isso não quer dizer que eles não sigam cada um a sua carreira individual. Eles não precisam necessariamente ser melhores amigos. Mas eles entendem que unir forças com certeza engrandece o público para os dois. Fazer fit, parcerias, engrandece os dois. Você vai sim mostrar aquele parceiro para o seu público, mas você também vai aparecer para o público dele. E isso fortalece os dois profissionais. Isso fortalece a área da dança, a área em que estão fazendo esse fit. Então, profissional da dança, repense isso. Não deixe de fazer esse fit. Crie boas relações com outros profissionais. Porque, afinal de contas, se você cria más relações também, isso também afeta o desenvolvimento da sua carreira. Ter intrigas, litigâncias, problemas ali, desafetos entre profissionais, isso com certeza vai gerar um boca a boca e com certeza não agrega nenhum dos dois. Em se tratando de quem está certo ou quem está errado, falar mal ou criar diferenças, alimentar e aumentar diferenças entre profissionais da dança, isso só vai causar desunião e enfraquecer o cenário da dança. Então, não deixe de considerar também o profissional da dança, outros profissionais como parceiros. Essa relação vai fortalecer e muito o desenvolver da sua carreira. Se a gente pensar que os eventos é muito importante, é um degrau para o nosso desenvolvimento de carreira, se a gente pensar que a relação com os nossos alunos é um degrau fortíssimo, importantíssimo para o desenvolvimento da nossa carreira, e se a gente pensar que os outros profissionais da dança também fazem parte de um degrau para o nosso desenvolvimento de carreira, também não dá para descartar a sua relação com donos de academia, com parceiros contratantes. Como é a sua relação com parceiros contratantes? Muitas vezes você aceita dar aula em uma academia, é muito simples, mas e quando você precisa deixar de dar aula nessa academia? Você já participou disso? Já teve essa necessidade de trocar de academia? Como um time de futebol, como um jogador de futebol, muitas vezes precisa trocar de um clube para o outro. E é natural, como um profissional autônomo, você fazer uma substituição de localidade não é o menor problema, mas o que é importante é manter sempre a boa relação. Aquele professor que fica três meses em cada academia, como será que é o desenvolver da carreira dele? Vamos pensar agora na relação com os donos de academia, relação com parceiros contratantes? Pense da seguinte forma, como um jogador de futebol. Você é profissional da dança, muitas vezes você começa a dar aula numa academia e fica as duas linhas de pensamento no muito, também não te favorece. Sair de uma academia mês a mês, a cada dois meses, a cada três meses estar numa academia nova pode ser bom, no sentido de você aparecer para públicos cada vez mais diferentes, mas é ruim porque não fortalece, não cria raiz, não te deixa seguro naquilo que você faz. E ao cenário de todos, você fica visto como um profissional que está ficando e nunca conseguiu se estabelecer numa academia ou numa região. Então há de se considerar isso. É importante sim, criar identidade, criar fortalecimento, mas como um bom profissional, não deve se fechar a grandes oportunidades. Tendo novas oportunidades, dentro das boas relações com os parceiros contratantes, chegue e lance a real. Recebi uma proposta de trabalho de valor X, o valor é muito importante para mim. Estou pensando em fazer essa substituição. Tenha essa conversa profissional, se mostre profissional, se posicione como um bom profissional. Porque sendo assim, mesmo você precisando trocar de academia, trocar de lugar em que você dá aula, você vai manter uma boa relação e as portas abertas. Caso em algum momento você precise voltar ou seja bom para os dois lados que você volte, você pode retomar as aulas. Já aconteceu comigo, por exemplo. De eu sair, viajar para outro país, precisar me deslocar, fechar aulas em todos os lugares que eu estava. E quando eu retornei, todos os lugares abriram as portas para que eu pudesse dar aula novamente. Então manter as portas abertas é fundamental para o desenvolvimento da sua carreira. Não pense que simplesmente virar as costas e ir embora consiste em novos planos, novos horizontes. Sim, mas o que você deixa, aqueles que você deixa, também é muito importante para as suas relações e para o seu desenvolvimento de carreira. Eles também podem agregar muito numa indicação, numa confirmação, num evento futuro, ou até mesmo para você dar aula novamente em alguma outra oportunidade. Então nunca descarte uma boa relação com os donos de academia e com os contratantes. Agora, falar plano de carreira é diferente de falar desenvolvimento de carreira. Você planejar o que você quer não necessariamente quer dizer que você vai alcançar ou que aquilo será exatamente daquela forma. Pode ser que no decorrer da sua carreira, outras linhas você opte por seguir. E não é o menor problema. É importante você ter esse feeling e falar, poxa, hoje eu faço isso, amanhã, hoje eu comecei com uma aula, amanhã outra aula deu certo. E assim você continua mesmo dentro do cenário da dança. Agora, falar desenvolvimento de carreira é falar das suas experiências. É falar daquilo que você faz no decorrer de dias, semanas, meses e até anos. Então, desenvolvimento de carreira nada mais é do que a sua experiência profissional, as suas experiências profissionais. Mas as experiências não é simplesmente participar daquilo, não é simplesmente viver aquilo. E sim as relações que você cria nisso tudo. Isso é muito importante. Pensar desenvolvimento de carreira pensando nas relações. Criar boas relações, manter boas relações. Isso é fundamental. Não deixe de aprender, não deixe de estudar, não deixe de aprimorar o seu conhecimento. É dessa forma que você vai se desenvolver melhor profissionalmente. E se você busca desenvolver uma carreira de sucesso, uma carreira sólida, uma carreira de valores, e acima de tudo, uma carreira que seja valorizada, valorizada e reconhecida financeiramente, se você quer ganhar mais, se você quer viver disso, é fundamental que você esteja sempre ligado às pessoas corretas. Eu estou na área há 15 anos, entre muitos erros e acertos, consegui criar e desenvolver minha carreira com muito orgulho, graças a Deus. Tenho muito orgulho de tudo que fiz, de todas as experiências que vivi, dos meus erros e dos meus acertos. E hoje eu posso falar com propriedade, posso falar com orgulho, e muitas vezes dar algumas dicas de atalhos, caminhos que isso dá certo e isso certamente, se você fizer, vai dar errado. Então não deixe de considerar, acompanhar e se orientar através daqueles que se tornam referência para você. Não é simplesmente o prazo, mas sim a experiência e o conhecimento que a pessoa tem e pode transferir. Eu estou disposto a compartilhar com cada um de vocês, todo o conhecimento que eu tenho nesses 15 anos de aulas. Tudo que deu certo, tudo que deu errado, seja em eventos, seja em aulas, seja em criação coreográfica, nas relações e principalmente na gestão de pessoas. Como lidar com o aluno, como conversar com o aluno, como usar as melhores palavras, como compreender o aluno. E também ter as relações boas com os outros profissionais, boas relações com parceiros contratantes. Isso é fundamental. Não deixe de pensar na sua qualificação profissional. Não deixe de pensar no quanto você pode melhorar. Você é profissional da dança, se eu te disser hoje, e aí, como está o desenvolvimento da sua carreira profissional? Se você está começando na área, ótimo. Você pode trilhar ou se você já tiver essa mentalidade que a gente acabou de conversar, isso vai favorecer muito sua carreira. Se você seguir por profissionais referências, boas referências, buscar conhecimento, buscar aprimoramento para entregar uma aula cada vez melhor, um produto de qualidade, souber fazer a gestão dos seus alunos, dos seus parceiros, seja parceiro profissional, seja parceiro de contratante, isso vai trilhar uma carreira de sucesso com certeza. Mas se você é um profissional já com experiência, calma, repense. Nunca é tarde para a gente se aprimorar. Nunca é tarde para que a gente possa repensar e corrigir alguns detalhes. É claro que a gente nunca agradará a todos. É natural que em algum momento a gente possa ter algum desagrado ou algum desafeto. Isso não é um problema. Mas desde que a gente tenha em mente a busca por uma boa relação, desde que a gente compreenda que as boas relações são fundamentais para o desenvolvimento da nossa carreira. Então não ignore. O que eu quero dizer é não ignore uma boa relação. Dentro do que você puder, até porque relações dependem dos dois lados, não dependem de um lado só. Mas se você fizer a sua parte, você estará tranquilo de que eu busquei a melhor relação. Não deu certo um fit, não deu certo uma parceria, não deu certo alguma coisa em algum momento. Isso certamente vai acontecer. Erros e falhas fazem parte. Mas se você tem a consciência de buscar sempre a melhor relação, de se capacitar, de ser um profissional qualificado, de ser um profissional de alto nível, isso é muito importante. Você será não só reconhecido e valorizado, como também irá criar uma carreira, ter uma carreira de sucesso. Uma carreira com credibilidade. Isso é fundamental. Então, profissional da dança, independente se você está começando agora a sua carreira ou se você já tem anos de experiência, nunca deixe de levar em conta que o desenvolvimento da sua carreira é tudo o que você já viveu e tudo o que você irá viver, tudo o que você irá construir. O que você deseja para a sua carreira daqui para frente? Mais estudo? Mais conhecimento? Entregar uma aula melhor? Como é a sua aula hoje? Fazendo uma análise, uma autocrítica, é assim que você vai conseguir buscar um aprimoramento, buscar melhorar. Se eu te perguntar como é a sua aula hoje? Nota 10, nota 8, nota 7. O que você pode melhorar na sua aula? Você já parou para refletir o que você pode melhorar na sua aula? Ter uma aula melhor? Antes disso, é ser um profissional melhor. Vem comigo, acompanhe aqui. Eu tenho 15 anos de experiência. Trarei para você experiências, dicas e compartilharei conhecimento para que você se torne um profissional de excelência. Porque se você quer ser valorizado, dobrar os seus ganhos, conquistar mais credibilidade, reconhecimento e a tão esperada valorização financeira, se hoje você ganha R$ 50,00 hora-aula, como você pode se tornar um profissional melhor de excelência e consiga ganhar R$ 100,00, R$ 120,00, R$ 150,00 em uma única aula? É possível? Sim, é possível. Eu conquistei isso com mais de 15 anos de experiência e você não precisa desses 15 anos. Basta ficar aqui comigo, acompanhar os conhecimentos. Eu estou aqui disposto a compartilhar contigo todo o conhecimento que eu tenho. Caminhos e decisões que vão fazer da sua carreira algo diferente, algo melhor, algo grandioso e uma carreira de sucesso. Desenvolva a sua carreira. Pense em desenvolvimento de carreira como algo que você vai conquistar sendo um profissional de alto nível, um profissional de excelência. Não deixe para depois. Acompanhe aqui tudo que eu trarei para você. Eu tenho certeza que isso fará uma transformação na sua vida, isso fará uma transformação na sua carreira. transformando você em um profissional de excelência, você será valorizado profissionalmente e reconhecido financeiramente também. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou do conteúdo, deixe aí seu like, deixe aí o seu comentário, o seu depoimento. Será muito bem-vindo. Isso fortalece o cenário da dança e me ajuda a trazer mais conteúdo cada vez mais e cada vez melhor para agregar você a ser um profissional melhor. Valeu!